E nós queremos cumprimentar a todos os amigos de Bauru, para onde esta palestra está sendo direcionada, mas houve uma mudança em todo o panorama social, estamos vivendo a época do isolamento, estamos vivendo uma época diferente e esta época diferente também nos trouxe essa experiência da transmissão virtual, ao vivo, online. Então eu quero saudar a todos vocês com a minha alegria, com a minha satisfação e principalmente com a minha gratidão pela oportunidade de visitá-los agora virtualmente, não presencialmente, mas isso não traz nenhum prejuízo, apenas a ausência do contato, do abraço, do aperto de mão, da convivência. Mas é uma época passageira, né? Este é um momento de gratidão. Nós estamos fazendo muitos aprendizados com a experiência inédita do coronavírus. Nós estamos fazendo muitos aprendizados, mas nós não vamos nos deter no coronavírus. Muito já se falou, muito se tem falado, é um assunto que preenche o nosso cotidiano, nos nossos noticiários e é um assunto que se nós focarmos apenas nele, nós podemos nos perturbar, ficar pessimistas, nós temos que buscar o equilíbrio nessa circunstância toda. E é com esse objetivo, buscando o equilíbrio, é que nós nos inspiramos hoje para falar a vocês, nesta noite de quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, às vésperas do aniversário de O Livro dos Espíritos. Nesta abençoada noite, nós vamos nos valer de uma lição que lemos em casa no Evangelho no Lar, recentemente. E esta mensagem vai nos vincular ao Evangelho segundo o Espiritismo, obra que também ontem lembramos com carinho e gratidão, quando, em abril, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em Paris, por Allan Kardec, em 1864. Foi a terceira obra da codificação espírita. E o Evangelho é a obra, talvez, a mais estudada, especialmente quando nos referimos ao Evangelho no Lar, em que buscamos as lições de Jesus comentadas pela lucidez do codificador Allan Kardec. E é neste momento que uma lição lida deste livro, Orai e Vigiai, é um livro de Baccelli, de autoria espiritual do nosso irmão José. Irmão José é um Espírito muito lúcido, que costuma trazer lições compactas, capítulos curtos, que nos trazem grande ensinamento. E é justamente deste livro que nós lemos uma lição, numa reunião do Evangelho do Lar, que me despertou bastante atenção, que inclusive foi o nome que demos à palestra, Complicações Voluntárias. Esta preciosa obra, eu estou aqui desfocado um pouco com a câmera, vou projetar de novo, eu estou com um pequeno delay aqui na minha transmissão, eu falo aqui, mas a imagem eu não vejo na hora, na transmissão que estou fazendo, estou com uma pequena defasagem. E por causa da lição que eu li aqui, num dos capítulos deste livro que se chama Vigiai Oraii, o nome da lição é Complicam Voluntariamente. E isto me lembrou, um, olha aí, isto me lembrou uma lição que está em um Evangelho segundo o Espiritismo. E começa o Espírito Irmão José, com a lição Complicam Voluntariamente, que inspirou o título da palestra, Complicações Voluntárias. Diz o Espírito, São muitos os que complicam voluntariamente a existência. Antes de lermos o segundo parágrafo, vamos pensar na palavra que ele usou no título e que usa no primeiro parágrafo. Ele se utiliza da palavra voluntariado, voluntário, voluntariamente. Essa palavra voluntário lembra o desejo de participar, de colocar-se à disposição, de expor o seu tempo, de expor a sua capacidade, os seus recursos. Voluntariado lembra disposição de boa vontade. Voluntariado lembra alguém se colocar à disposição, alguém se colocar para servir de alguma forma. Fazer-se presente, estar lá, colaborar, participar, sem ser obrigado. Voluntariamente, como a própria palavra sugere. Mas, diz o Espírito, São muitos os que complicam voluntariamente a existência. A própria existência. E ele vai completar, através de situações, que nós vamos identificar com facilidade no nosso próprio cotidiano. Diz ele, no segundo parágrafo da curta mensagem, Tomam decisões precipitadas. Quantos de nós não tomamos decisões precipitadas? As decisões precipitadas costumam resultar em prejuízos morais, financeiros, psicológicos. Às vezes, ficamos arrependidos, com remorso. Às vezes, quantas situações todos nós não passamos por causa de decisões precipitadas. Decisões, muitas vezes, tomadas ao sabor e ao calor das paixões. Do nervosismo, do ímpeto agressivo. Decisões que ferem e nos ferem. Então, são decisões, muitas vezes, que complicam a existência voluntariamente. Porque foi uma decisão nossa. Ela foi precipitada. As decisões precipitadas desencadeiam, muitas vezes, verdadeiras tragédias. As decisões precipitadas complicam a vida. Mas, ele diz no terceiro parágrafo, falam além do devido. Muitos de nós não falamos exageradamente. Ou não falamos demais. Este ato de falar demais, ou falar além do conveniente, falar no momento inoportuno, quer dizer, perdemos a chance de ficar calados. Este falar além do devido, também complica a existência. Porque provoca um monte de relacionamento. Gera raiva em pessoa alheia, em outra pessoa. Gera sentimentos de vingança. Podem desencadear ódios. Podem desfazer amizades. Complicam a existência. O falar além do devido, pode até promover um desemprego. O falar além do devido, pode levar a um crime. A prática da crítica, da reprovação, a maledicência, são situações que nos colocam na condição de falar demais. Mas, ele continua. Não é só isso. Bebem em excesso. Quantas criaturas vitimadas pelos vícios. O vício do álcool, de beber, de continuar bebendo, gerando doenças físicas, trazendo prejuízos ao funcionamento do organismo e, igualmente, provocando conflitos familiares. Mas, complicam a própria vida voluntariamente. Quantos desempregos, quantos assassinatos, quantos homicídios, quantas brigas não são decorrência da bebida, do hábito do consumo de álcool. Mas, tem outro ainda. Fato comum do cotidiano. Dirigem em alta velocidade. Quantos acidentes de trânsito, ocasionando mortes, sofrimentos, e, às vezes, quando não ocasionam mortes, prematuras ou mortos à família, na separação, ocasionada pela desencarnação de um familiar, próximo, querido, não geram altas despesas hospitalares, angústias em madrugada sem fim, decorrentes de dores, de dependência dos cuidados de outras pessoas. Quantas tragédias não são decorrentes de excesso de velocidade, descuido na direção, provocando acidentes, ocasionando sofrimentos e prejuízos materiais, e sofrimentos morais, separações angustiosas, dores, tratamentos, cirurgias, complicando a existência. Porque, convenhamos, é importante dizer isso, nem todas as ocorrências desagradáveis são do passado. Muitas aflições, muitos sofrimentos são decorrentes desta existência, é desta vida mesmo. e são fruto, muitas vezes, do nosso descuido, da nossa negligência, da nossa falta de atenção, da nossa rebeldia. São complicações provocadas pela nossa própria atitude. E aí começa-se a imaginar que estamos pagando débitos de outras vidas, que estamos resgatando porque fizemos o mal a esta ou aquela pessoa. Nem sempre. É verdade que há casos que se a gente tem uma situação que se a gente tem mais circunstâncias desagradáveis, são decorrência da negligência, do descuido de agora. A desatenção, a desorganização, a falta de atenção, os descuidos variados provocam aflições que poderiam ser evitadas. A vaidade, a superestação do ego, quantas situações não fazem isso. E continua o autor espiritual, praticam a invigilância. A invigilância também provoca prejuízos de complicações da própria existência, de complicações pessoais. A invigilância é responsável por acidentes, a vigilância é responsável por dores físicas, por dores morais, a invigilância é responsável por vergonhas públicas. A falta de cuidado com as coisas pode provocar muitos resultados desagradáveis. Continua o autor espiritual. Permitem-se certas concessões. Só paramos para imaginar a quantidade de situações que cabem nesta frase. Permitem-se certas concessões. e isto complica a própria existência. É fruto do descuido consigo mesmo. É fruto da invigilância. Certas concessões que talvez não fizessem em público, mas na intimidade se permitem. Algum vício, alguma atitude indigna, algum ato imoral, imoral, permitem-se certas concessões. As concessões da volúpia, as concessões da vaidade, as concessões da maledicência, as concessões da má vontade, da preguiça, da indiferença. isso complica também. Pode não complicar no momento, mas desdobra-se no futuro. Avançam sinais de advertência. É outra frase do Espírito. Que sinais de advertência? Quando a gente pensa em sinais de advertência, a gente pensa no sinal vermelho de trânsito. Também, né? Mas não é só. Quantos sinais de advertência a vida não oferece? A gente começa a comer exageradamente e o corpo já avisa, já comeu demais, já está pesando. A gente continua. Dorme pouco? Permite-se dormir tarde toda noite? Ou dorme muito? Isso também provoca advertências do corpo físico através de sintomas físicos, decorrentes do exagero da alimentação, decorrentes do excesso de consumo de determinado alimento, determinada bebida, ou do excesso de medicamentos. São várias situações que podem ocorrer. E a nossa imaginação vai longe ao pensar nisso, né? Humilham as pessoas. É. Às vezes, muitos de nós nos permitimos o direito de humilhar outras pessoas, normalmente em público. Chamamos a atenção publicamente como se fôssemos os donos da verdade, como se fôssemos os únicos detentores da capacidade de raciocinar, de pensar, como se fôssemos os únicos capacitados para determinadas tarefas, despressando o esforço alheio, menosprezando a iniciativa alheia e se humilhar as pessoas, que às vezes acontece em público e às vezes acontece só com a pessoa, deixando a pessoa desconcertada, com respostas agressivas, complicam a minha vida, porque podemos destruir uma amizade, podemos afastar pessoas, podemos mudar o relacionamento por imprevidência no uso do vocabulário, por imprevidência no gesto, por descuidos na maneira de se relacionar. E aí, também acrescenta o espírito, não são previdentes, não tomam cuidado com a própria economia, esbanjam o que têm, gastam desordenadamente, sem disciplina alguma, sem planejar o próprio orçamento e complicam a própria existência, complicam-se voluntariamente, são complicações voluntárias, não é por causa dos outros, é por causa nossa, de nos permitirmos isso, de não sermos mais previdentes, mais cuidadosos com o nosso orçamento, com a nossa disponibilidade financeira e, afinal de contas, os boletos vencem. Os boletos vencem. Então, essa expansão, esse esbanjar de recursos pode gerar complicações na existência futuramente, o descuido com vencimento de contas, depois a conta vence, acumula e vai gerar outras aflições, mas ele não terminou, o autor espiritual ainda acrescenta, não pensam na consequência de seus atos. Imaginem, nós temos que, em cada ato, esse é um exercício de disciplina, que autoridade tenho eu para dizer tudo isso que estou dizendo? Nenhuma. Eu me enquadro completamente como qualquer pessoa que está me ouvindo aqui. Nessas situações de autodisciplina, quantos de nós não complicamos os nossos dias, os nossos relacionamentos, por causa desse descuido com as questões mais elementares, até do orçamento financeiro. Daí, a necessidade disso, desse controle. Essa lição me chamou muita atenção por causa da necessidade que eu também tenho disso. Os nossos atos geram consequências e nem sempre pensamos nas consequências. eu vi uma reportagem recente de que é grande o número de coletores de lixo que cortam o braço ou as mãos por causa da embalagem do lixo. Colocam garrafas quebradas ou vidros quebrados antiagudos em saquinho plástico. Então, o coletor de lixo quando passa correndo, que eles normalmente têm muito lixo para coletar, e agora com a pandemia e isolamento social, o lixo doméstico aumentou, então, quando eles passam para recolher o lixo, ferem-se no lixo mal acondicionado. Aqui em Matão, na cidade do Resíduo, há alguns anos, houve um problema muito sério com o coletor de lixo que cortou uma veia importante de uma das pernas, ocasionada por um vidro pontiagudo embalado numa embalagem plástica. até isso, quando vamos jogar um lixo, um vidro quebrado, nós temos que pensar no coletor de lixo que vai coletar aquele lixo. Note-se, quando ocupamos banheiros públicos, nos shoppings, normalmente, são bem limpos, porque sempre tem gente, tem gente contratada para manter os sanitários, os banheiros, os shoppings limpos, estão sempre atentos, mas quando você usa um banheiro público de um lugar que não tem a mesma estrutura de um shopping, você não encontra o cuidado de quem usou o banheiro anteriormente. será que a gente não pensa que outra pessoa vai usar o mesmo banheiro? Que nós temos o dever de deixar em condições de higiene depois que usamos? E a gente não pensa nesses atos. Muitos de nós somos descuidados com coisas simples, não pensam nas consequências de seus atos. No momento, adota-se uma postura de indiferença, mas de futuro, quando a consciência crescer, aumentar, os fluidos vão pesar e complicam a existência depois, porque sentimos-nos no dever de pensar nisso, de pensar nas consequências. A nossa maledicência, as nossas acusações inverídicas, baseada em ouvir dizer, pode destruir a vida de alguém. Então, há que se tomar muito cuidado com isso. Não cuidam da saúde, diz o autor no último parágrafo da sua mensagem pequena. Nós temos o dever de cuidar da saúde. Esse cuidar da saúde envolve várias providências. Agora, por exemplo, no isolamento social, nós temos que respeitar as orientações das autoridades de saúde, porque essas recomendações têm embasamento científico. É fruto de pesquisa e não se trata apenas da nossa saúde. Porque o vírus podemos estar contagiado e talvez não surta em nós nenhum efeito mais grave, porque encontra o corpo em perfeita imunidade. Mas nós temos que pensar que nós podemos ser portador do vírus. Volta do parágrafo anterior, não penso na consequência dos seus autos. De andar pela rua sem respeitar as regras de saúde e os ditames do isolamento, não pensando que podemos estar portando vírus e seremos os transmissores de vírus para as pessoas que estão com o sistema de imunidade prejudicada. mas ele termina a sua mensagem com esta frase estes os que complicam a própria existência com estes atos eu vou ler a mensagem na íntegra agora sem nenhum comentário para a gente recordar são muitos os que complicam voluntariamente a existência tomam decisões precipitadas falam além do devido bebem em excesso dirigem em alta velocidade praticam a invigilância permitem-se certas concessões avançam sinais de advertência humilham as pessoas não são previdentes esbanjam o que tem não valorizam afetos não pensam na consequência de seus atos não cuidam e eu percebi aqui que eu mulei uma linha não valorizam afetos o cultivo da amizade é uma grande virtude é uma grande virtude é cuidar é valorizar os afetos pessoas que nos atendem com bondade por que não manter esse nível de relacionamento que nos alimenta o ser esses relacionamentos saudáveis dos afetos e ele vai concluir depois dessa mensagem que na integra só deixei o último parágrafo de propósito ele conclui a sua mensagem com a seguinte afirmação estes do que lhes acontece jamais poderão se queixar a não ser de si mesmos é verdade é claro estes os que complicam voluntariamente a existência por meio de comportamentos de gestos de atitudes impensadas de invigilância de falta de cuidados de negligência de desatenção de tudo que lhes acontece jamais poderão se queixar a não ser de si mesmos e quando a gente lê uma mensagem dessa a gente se lembra espontaneamente de uma lição valiosa que está em o evangelho segundo o espiritismo voltamos a prestar a nossa homenagem a esta obra magnífica a esta obra incomparável que todos temos o carinho de acompanhar o carinho de conhecer estudar e valorizar o evangelho segundo o espiritismo traduz o estudo das máximas morais de Jesus e Allan Carden colocou como título em cada capítulo uma máxima moral e nós vamos encontrar em o evangelho segundo o espiritismo no capítulo mais longo da obra que é o capítulo quinto muito conhecido dos nossos amigos daqueles que estão habituados a fazer o evangelho popular daqueles reuniões públicas daqueles que participam de estudos no centro espírita esse capítulo 5 é o mais longo da obra é o capítulo bem-aventurados os aflitos e esta abordagem do capítulo 5 bem-aventurados os aflitos ele sendo o capítulo mais longo ele traz mensagens valiosíssimas que Kardec inseriu naquele subtítulo que ele colocou na maioria dos capítulos que se chama instruções dos espíritos e nesta coletânea de mensagens compatíveis ou conectadas ao capítulo nós vamos encontrar lá aquele texto valioso é o item 23 do capítulo 5 os tormentos voluntários essa lição é curta é uma página está assinada por Feneron foi recebida em 1860 e esta mensagem esse título por si só já é muito sugestivo e os nossos internautas os nossos amigos aqui ligados à transmissão desta palestra já percebem a perfeita conexão que existe desse subtítulo do capítulo 5 com a lição ditada pelo espírito de João José tormentos voluntários voltamos ao que dissemos no início da nossa abordagem a palavra voluntário lembra voluntariado a palavra voluntário significa aquele que se põe à disposição para colocar o seu tempo seus recursos sua capacidade sua inteligência seus recursos etc em favor de uma causa voluntariamente sem receber por isso ele vai escolher um momento da semana ou do dia ou vários momentos da semana ou vários momentos do dia para fazer alguma coisa voluntariamente sem ser remunerado para isso bom a palavra tormento é uma palavra que lembra uma angústia é uma palavra que lembra uma preocupação é uma palavra que traduz uma aflição algo que não está a própria palavra tormento lembra tormenta é esquisito né agora você junta a palavra tormento com voluntários então fica tormentos voluntários uma vez que voluntário é lembra que nós nos colocamos para fazer isso voluntariamente quer dizer a iniciativa a decisão foi nossa como é que se pode imaginar que nós mesmos estamos provocando os nossos próprios tormentos é o que diz a missão complicações voluntárias de irmão José no livro vigiai orai Allan Kardec inseriu essa mensagem dos tormentos voluntários eu vou ler um trecho de três linhas apenas para embasar o comentário que daremos sequência vive o homem incessantemente em busca da felicidade que também incessantemente lhe foge porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra a felicidade limpa completamente pura não existe a felicidade completa porque este não é ainda um planeta de felicidade este é um planeta de dificuldades não é preciso ficar falando das dificuldades aqui nós conhecemos bem as dificuldades as dificuldades pessoais de cada um de nós interiores das nossas próprias fragilidades culturais emocionais psicológicas e sem dúvida nenhuma as nossas fragilidades e carências morais mas nós somos seres sociais nós vivemos numa sociedade nascemos numa família normalmente em condições normais porque há outras condições é claro mas em condições normais nós nascemos num lar pai e mãe às vezes só mãe às vezes só pai às vezes a avó que cuida mas enfim nascemos num grupo de pessoas nos relacionarmos uns com os outros e este relacionamento nem sempre é caracterizado pela harmonia a criança nasce totalmente dependente e vai se habituando com o ambiente que encontra às vezes são ambientes hostis às vezes são ambientes de extrema carência material e às vezes são ambientes luxuosos são ambientes de ostentação são ambientes onde não falta nada mas às vezes são ambientes de disputas verbais são ambientes de interesses econômicos apenas enquanto que outros onde não há essa disputa econômica porque falta até o essencial a moradia pobre a carência intelectual dos pais que às vezes são analfabetos essas situações são muito diversas mas nós somos levados a nos relacionarmos porque não vamos ser bebês ou crianças sempre vamos crescer vamos nos tornar adolescentes jovens maduros e estando maduros ou antes de sermos maduros já na juventude vamos ter que trabalhar ganhar o próprio sustento iniciar a vida profissional depois formamos a nossa própria família um ambiente profissional que sempre cercado de dificuldades de todo tipo hoje campeia o desemprego por exemplo mas mesmo o relacionamento interno nem sempre é um relacionamento saudável o casamento às vezes é conflituoso e surgem as dificuldades de relacionamento então haja dificuldade nós vivemos num mundo de dificuldades então não é preciso ficar relacionando as dificuldades porque já são todas conhecidas de todos nós então esse não é um mundo de felicidade bom isso nos leva a outra questão fabulosa apresentada por o livro dos espíritos que todos nós conhecemos sabemos a sua importância agora no dia 18 de abril depois de amanhã hoje é 16 nós vamos comemorar a data de lançamento desta obra esta obra incomparável lançada em Paris no dia 18 de abril de 1857 e que naturalmente deu início as demais obras da codificação formando o que conhecemos hoje pela doutrina espírita então esta questão toda nos leva a uma das questões do livro dos espíritos está lá como vocês sabem e poderão procurar está no capítulo na parte quarta das esperanças e consolações está no capítulo um da quarta parte exatamente com uma questão apenas a 920 muito conhecida muito comentada pode o homem gozar de completa felicidade na terra Kardec indaga já que o capítulo fala de felicidade e infelicidade relativas e os espíritos responderam não por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação esse não é um planeta de facilidades porque nós os seus habitantes somos ainda moralmente medíocres já desfrutamos uma tecnologia top a tecnologia humana é fascinante com todos os recursos de conforto à nossa disposição mas é um planeta ainda cujo desenvolvimento moral deixa a desejar embora haja criaturas aqui boníssimas muito desenvolvidas moralmente mas em sua maioria somos criaturas moralmente medíocres ainda nos deixamos dominar e seduzir por paixões variadas caracterizadas normalmente pelo egoísmo e os espíritos vão responder que a felicidade portanto completa não é possível sobre a terra num planeta de dificuldades morais intensas por isso que a vida foi dada como prova ou expiação então a existência terrena ela é caracterizada por provas ou expiações o que são provas as provas são degraus de aprendizado de evolução somos submetidos a provas para alçarmos ou alcançarmos promoções no capítulo da evolução moral mas não só da evolução moral no capítulo da evolução intelectual também se nós pensarmos na pandemia em andamento é um desfile a descoberta de vacinas as pesquisas então também desenvolve a inteligência estamos sendo provados na inteligência e na moralidade uma vez que somos convocados a nova postura e expiação é consequência de equívocos de existências anteriores e às vezes até da própria existência mas o acréscimo que está na resposta é fabuloso e quadro o assunto que estamos tratando hoje que estamos falando das complicações voluntárias originária da mensagem que li no começo da abordagem complementada pelo capítulo de o evangelho segundo o espiritismo tormentos voluntários dizem os espíritos dele porém o ser humano depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível sobre a terra depende de nós portanto atenuar os males e ser tão feliz quanto possível ainda que uma felicidade relativa ela é possível nós embora habitando um planeta de dificuldades embora habitando um planeta moralmente atrasado necessitado de ajustes gigantescos em todos os setores da economia das profissões das artes do intelecto etc nós somos capazes de construir uma felicidade relativa aquela que somos capazes de alcançar e aí voltamos portanto ao subtítulo de o evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 5 item 23 os tormentos voluntários e prossegue o nosso Kardec com a sua costumeira lucidez entretanto apesar das dificuldades que formam o cortejo inevitável da vida terrena poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas necessidades isto é nos gozos materiais em vez de procurar nos gozos da alma puxa esta expressão gozos da alma faz uma abertura pedagógica gigantesca gigantesca os gozos celestes são os gozos da alma será que somos capazes de compreender o que são os prazeres da alma sim todos nós somos capazes de compreender isso ainda que de maneira muito relativa e pequena dada a nossa pequena mas os prazeres que nós sentimos a satisfação que nós sentimos por exemplo na presença de amigos a satisfação de ouvir uma melodia as emoções de uma lembrança carinhosa de uma recordação suave as emoções de uma história as emoções de um reencontro de um abraço de um aperto de mão da convivência com pessoas queridas são prazeres da alma mas o espírito Fenelon assinala que ele classifica os gozos celestes os gozos da alma imperecíveis é claro eles duram para sempre eles não são manchados pelas circunstâncias circunstâncias que afetam os prazeres materiais porque os prazeres materiais são fugidios eles são rápidos e sujeitos a tantas máculas a tantos a tantos desastres e acidentes e imperfeições mas ele assinala que apesar de tudo isso em vez de procurar para a felicidade que almejamos a paz do coração ou em outras palavras a paz de consciência a única felicidade real deste mundo vejam Fenelon classifica a paz de coração que podemos colocar como sinônimo paz de consciência como a única única felicidade real que se pode desfrutar deste mundo ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará coisa singular o homem como de intento cria para si mesmo tormentos que está nas suas mãos evitar vejam a visão perfeita que o estudo da doutrina espírita nos proporciona ao refletir sobre as situações do cotidiano ao refletir sobre as circunstâncias da vida humana e as conexões que existem entre as lições trazidas pelos espíritos na obra básica do livro dos espíritos a primeira obra da codificação que deu origem às demais nós vamos encontrar lá na questão 920 que depende do ser humano atenuar as dificuldades que estão à sua volta para alcançar a relativa felicidade que é possível alcançar neste mundo na outra obra o evangelho segundo o espiritismo Fedelon nos fala do tormento voluntário na sequência do texto eu não vou ler aqui mas ele fala por exemplo do ciúme e da inveja são duas imperfeições gritantes ainda alimentadas por muitos de nós o ciúme e a inveja são tolices da alma e o ciúme e a inveja são geradores de muitas aflições porque fica viciado na observação da vida alheia disse o Marcos de Mário numa conversa que tivemos recentemente que nós somos viciados em vigiar a vida alheia ao invés de vigiarmos a nós mesmos isso é gerador de tormentos porque voluntariamente nos colocamos a vigiar a vida alheia é uma decisão pessoal ninguém está nos obrigando a isso não estamos contratados para vigiar a vida alheia a não ser que seja um detetive é diferente mas voluntariamente por vontade própria por decisão pessoal motivados pelo orgulho pela vaidade pelo egoísmo nos colocamos como fiscais da conduta alheia isso atormenta a própria serenidade e se torna portanto um tormento voluntário Federer vai discorrer brilhante isso eu quero sugerir a vocês ao chegarem em casa tomarem o seu exemplar que o evangelho segundo o espiritismo e buscarem lá o capítulo quinto bem-aventurados os aflitos alguém pergunta aí bem-aventurados os aflitos tem uma mensagem de tormentos voluntários tormentos provocados por nós mesmos sim o espírito está ensinando que são aflições dispensáveis dispensáveis por isso que o irmão José do livro Vigiar e Orai vai dizer que são complicações voluntárias complicações que poderiam ser evitadas pela nossa ganância pela nossa distração pela nossa negligência pela nossa indiferença pela nossa omissão pela falta de atenção conosco mesmo com as circunstâncias à nossa volta então é preciso prestar atenção mesmo porque no caso dos de uma inveja por exemplo tornando-nos fiscais da conduta ali esquecemos de olhar para nós mesmos nós temos que procurar vencer a nós mesmos é uma tarefa difícil porque estamos condicionados a posturas e comportamentos muitas vezes incompatíveis com essas orientações mas o que se destaca em tudo isso são as lições proveitosas são as lições marcantes exponenciais trazidas pelo Evangelho do Cristo porque são lições que nos ensinam ensinam viver viver com dignidade conquistar serenidade hoje quinta-feira 16 de abril à tarde eu fiz uma entrevista com o Nelson Fernandes integrante de uma comissão pró-saúde mental que envolve hospitais psiquiátricos no Brasil e a entrevista ficou fabulosa vocês vão encontrar lá no meu canal de Youtube eu quero sugerir a vocês que visitem o meu canal de Youtube o canal de Youtube e as entrevistas que temos feito nessas lives nesses dias estão todas lá essas entrevistas e colocaremos as outras que ainda virão porque já fizemos muitas e vamos fazer outras mas este canal de Youtube também está na entrevista que fizemos com o Nelson Fernandes aliás quero pedir a vocês que divulguem o canal divulguem as entrevistas porque foram entrevistas maravilhosas se nós pensarmos na entrevista do Nicola que falou sobre o novo livro de Jerônimo Mendoza se pensarmos nas duas parábolas estudadas por Renato Vernache na entrevista que fizemos se pensarmos do Donizete Pinheiro falando sobre as virtudes se vermos as entrevistas com de Marcos de Mário e Amanda Parra falando sobre educação de Cláudia Gellander falando sobre a internação dela própria causada pelo coronavírus e outras e mesmo a de hoje saúde mental o Nelson Fernandes em determinado momento de suas respostas ele afirmou a necessidade de nos seguir o nosso esta perseguição ao próprio equilíbrio não é uma neurose mas é um esforço continuado para ficarmos serenos neste momento de pandemia que ainda estamos incertos que as coisas estão indefinidas nós precisamos nos buscar interiormente buscar as bagagens que já temos e construir a harmonia interior para não complicarmos voluntariamente a própria vida não descegarmos ao desespero ao medo à revolta nós estamos complicando voluntariamente a vida porque a vida está oferecendo para nós uma oportunidade de crescimento mas complicaremos isso se nos deixarmos dominar pelo medo ou pelo desespero o medo e o desespero são complicadores voluntários são tormentos voluntários que nos permitimos porque existe uma tempestade à volta a tempestade do coronavírus a superlotação dos leitos de UTI o perigo do contágio existe claro ninguém é cego está aí aos olhos vistos a imprensa divulgando não é apenas um sensacionalismo é uma realidade é um fato patente presente existe o perigo do vírus que já mostrou a sua força mas nós temos que buscar o reequilíbrio ou o equilíbrio na coragem é a hora de usar os recursos da fé em Deus porque sabemos que não acontece por acaso e muitas pessoas se perguntam e as pessoas que morreram mas morrer é um fato da vida precisamos tirar essa imagem de que morrer é castigo e nos apegarmos à realidade da nossa própria condição o nosso querido Moacir Camargo estava numa live agora de pouco ele cantou algumas de suas músicas fez comentários e ele lembrou uma coisa que normalmente a gente esquece que nós somos a partir somos imortais Deus é eterno mas a partir do momento que Deus nos cria ganhamos a eternidade ganhamos a imortalidade para sempre jamais teremos fim aí nós voltamos ao capítulo 2 meu reino não é deste mundo do próprio evangelho segundo o espiritismo para nos focarmos no subtítulo o ponto de vista e se focarmos a nossa existência sobre o ponto de vista sobre a perspectiva da imortalidade da alma o desespero vai embora porque somos imortais aqueles que estão desencarnando pelo coronavírus estão sendo carinhosamente recebidos no plano espiritual porque o plano espiritual já tinha conhecimento prévio dessa ocorrência e preparou equipes valorosas de benfeitores para receber essas almas que retornam serão amparadas continuarão o próprio aprendizado no mundo espiritual aqueles que não desencarnam aqueles que não forem desencarnar por essa ocorrência continuarão a sua luta mas todos somos almas imortais colocando a nossa perspectiva sobre esse ponto de vista da imortalidade da alma nós saturaremos a nós mesmos de imensa coragem porque viveremos para sempre comprometidos com o nosso próprio progresso e a felicidade que nos aguarda sem medo sem desespero sabendo que isso vai passar é uma situação temporária é um aprendizado a gente sempre acha que acontece somente com o vizinho com outra cidade com outro país mas nós estamos o vírus estamos vendo o vírus à nossa volta e poderemos ser atingidos e se formos atingidos confiemos na bondade divina Deus é sábio é justo é absoluto em tudo Deus tem as suas razões tem as suas razões mas não compliquemos voluntariamente a nossa vida com os nossos medos desesperos e revoltas por isso quando lemos a mensagem do irmão José recomendando-nos o cuidado com as coisas simples do dia a dia com a observação de fatos pequenos do cotidiano para não complicarmos a nossa própria existência e sim permanecermos confiantes e focados no objetivo de progredir de crescer para não complicarmos as nossas próprias circunstâncias então eu quero convidar você a buscar depois o seu exemplar do evangelho segundo o espiritismo repetindo o convite aqui e ler lá o item 23 do capítulo 5 tormentos voluntários porque faremos uma comparação da nossa própria vida em situações tolas que podemos dispensar para alcançar aquela felicidade relativa que podemos viver na terra e apresentada em o livro dos espíritos grandiosa a doutrina espírita Caio Barchuto no seu livro médiums e mediunidades afirmou que o espiritismo é uma ciência vasta ele acrescenta outras qualificações na sua frase mas eu me apego a esta expressão espiritismo é uma ciência vasta que abre uma perspectiva imensa essa expressão ciência vasta abre uma perspectiva imensa as nossas avaliações as nossas reflexões as nossas a nossa capacidade de perceber a grandeza da própria vida a vida não se resume a um vírus a vida não se resume a uma existência física a um momento de aflição a vida é muito mais que isso e é justamente através das adversidades que nós aprenderemos a administrar o próprio tempo a cuidar do corpo a tomar cuidado com as decisões a sermos mais firmes nos nossos propósitos a não nos perdermos por tolices nos resolutos ao objetivo de conectar-se com a grandeza da própria vida eu quero agradecer imensamente aos amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo que está retransmitindo essa palestra como dissemos no início para quem chegou depois deveríamos estar em Bauru hoje proferindo a palestra mas em função da ocorrência em curso nós fizemos online da nossa própria página sendo compartilhada na página da própria instituição quero agradecer a vocês que estão aqui é uma alegria muito grande poder desfrutar dessa possibilidade essa possibilidade é muito boa porque evita os custos e as viagens o cansaço as vindas e as idas e vindas apesar da ausência do abraço do aperto de mão que todos nós apreciamos bastante porque é o afeto é a força da vibração pessoal mas esse momento vai passar enquanto isso vamos criar a felicidade relativa que é possível não vamos focar na dificuldade em andamento vamos focar no propósito maior que está muito acima desta dificuldade que está em curso então meu abraço abraço a você meu abraço aos amigos do Vicente de Paulo reforço o meu pedido para que visitem o meu canal de Youtube não por causa minha mas por causa do conteúdo extraordinário das respostas que lá estão das entrevistas variadas que temos feito em live eu me surpreendi com os resultados com a repercussão com os conteúdos fico feliz porque fica tudo gravado lá e isso é muito bom porque poderá ser aproveitado em outro momento então peço a você se inscreva no canal e curta o canal e divulgue o conteúdo das entrevistas que já estão disponíveis no Youtube muito obrigado meu abraço a cada um de vocês uma os votos de uma noite apençoada de paz e harmonia Deus abençoe a todos nós muito boa noite muito obrigado que Deus nos abençoe até breve a todos nós Legenda Adriana Zanotto